eu sou o vlad oliver vamos falar um pouquinho sobre peck shot ok e antes de eu começar eu queria agradecer o tutorial iluminação de três pontos do lucas falcão ok que me ensinou a fazer isso em última análise ok embora eu não vá fazer do mesmo jeito que ele e vou explicar porque eu acho que ele faz de uma maneira bastante didática obriga quem está fazendo a trabalhar bastante com as ferramentas aqui ok eu não tenho essa pretensão vou fazer uma coisa mais simples mas vou usar os conhecimentos dele ok a receita de bolo dele mas vou fazer um pudim no lugar do bolo vamos lá eu vou vir aqui vou dar um import e meu importe no fbx ok vou procurar nos meus nos meus as minhas pastas aqui uma coisa que eu estou querendo mostrar que que é o nosso monstro que importa fbx ok muito provavelmente estou vendo aqui pela minha timeline que ele está aqui dentro ok vou puxar isso aqui ele tem um armature eu vou desligar a visualização do cube porque eu sei que ele está aqui ok vejam que aconteceu um troço meio desgraçante veja ele dança mas essa dança aqui ele está completamente fora de outras proporções ok vejam eu não pretendo ele tem um armature aqui é vou pegar um armature aqui dá um delete ok e simples fato de deletar a armature faz com que ele vá para uma posição meia maluca aqui é shift para selecionar os dois objetos rotate rotate em x se eu não me engano control para fazer eu tô vendo aqui embaixo vejo aqui na control control isso aqui tá engraçado vai dar duas voltas completas eu vou ter ali no cantinho na barra lá embaixo eu vou ter ali no cantinho na barra lá embaixo eu vou ter o giro de 5 em 5 ok 90 muito bem alt g entre a visualização aqui deu deu errado tudo bem meu objeto está aqui ok eu vou pegar meu cubo vou de colocá-lo para visualização vou dar um um tarde nele opa ele sabe no lugar errado tá aqui é tab no meu objeto e vou dar um veja vou selecionar aqui com o face selecionar isso aqui com o botão direito do mouse delete face delete face e edges não delete face delete delete face muito bem com isso eu tô com uma caixinha aqui essa caixinha meu cubo de novo veja eu dou um a eu seleciono todo mundo é provavelmente eu tenho que dar um control f a um flip normal aqui aqui eu quero que isso aqui fique para frente aqui e vou dar um que eu vou voltar para o object mode dá um que eu a s que eu e nesses que eu aqui vejo eu tô acompanhando aqui vou dar uns três três e três 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 e três que diferente do nosso amigo que foi em 555 não precisa de um troço tão grande ok tá basicamente eu tô com o meu eu arremedo meu arremedo de ciclorama ok de fundo infinito de peck shot ok deixa eu ver shift o botão alto eu nunca me lembro como é que navega aqui bom eu vou ter problemas já sei disso eu vou ter problema não só de navegação quanto eu vou ter problemas depois que deixar o render aqui porque eu não sei sair isso é o máximo é veja uma das coisas que me incomoda aqui é se eu dou um zero aqui pelo pelo teclado alto do no alto do meu teclado eu vou estar falando sobre é layers qual o número de layers aqui seu dono não pede zero pronto eu estou na minha posição de câmera isso é importante de vocês lembrarem veja e no no blender 2.8 o zero não pede também mostra a tua câmera ok muito bem voltando aqui eu vou clicar de novo no meu cubo edit mode estou com tudo aqui w para dar um subdivide w novamente para dar um subdivide outra vez ok vejam só e agora como nosso amigo lucas sugere eu tenho que vir aqui nas ferramentas não é de modifiar eu vou dar um subdivide um surface ok quando eu sair do meu edit mode voltar para o meu object mode veja eu tô no view 1 2 3 3 aqui que que eu tenho agora eu tenho um fundo infinito ok com menos ferramentas do que o nosso amigo usou ok ok mas então se eu venho aqui de novo no zero na posição em que eu tô aqui de câmera eu eu inclusive posso abrir uma nova câmera não é bem isso que eu tô querendo fazer ok é e vamos ao render e vamos dar um render aqui a que maravilha veja este é o meu render na posição de câmera agora alguém pode me dizer como é que eu saio daqui por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo o Tchau.